e aí beleza tudo bem? sou o Mugen Player e bem vindos ao meu canal no vídeo de hoje venho trazer para vocês aqui é uma explicação de como é a estrutura do funcionamento de um personagem dentro do Mugen como pelo menos a maioria deve saber quando abre um arquivo aqui é de um personagem no Fighter Factory né você encontra aqui diversas opções né infinidade de opções aí e acompanha o personagem né e nesse vídeo vou tentar explicar pelo menos por cima como é a estrutura né é porque entendendo o básico é você poderá depois né futuramente dividir o aprendizado em várias partes né aprender um pouco de cada coisa se especializar em outra aos poucos né porque ninguém consegue aprender a montar um personagem tudo de uma vez temos que ir por partes e o intuito do vídeo é exatamente ajudar você a entender pelo menos o básico do conceito né de cada coisa então eu vou vou começar aqui vamos ver aqui a primeira coisa é vou mostrar para vocês aqui é o que são é é como essa estrutura né a estrutura é formada pelos seguintes arquivos né o sff e são os todos os sprites né todos esses sprites aí agrupados no Fighter Factory é temos também o DF né que são as definições é abreviação abreviatura aí né abreviação né do do de definições do personagem né que é é o nome do personagem e usar e paleta né e usar todos os outros arquivos vinculados ao personagem então definimos esses outros arquivos nesse arquivo aí do bloco de notas né é temos também o ACT que são as paletas de cores já fiz um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como criar paleta para seu personagem né essa aqui é uma das mais fáceis que tem para fazer também temos aqui o CNS que são as constantes do personagem né aí que a coisa começa a complicar são todas as variáveis e constantes do personagem complica bastante né porque existem muitos grupos muitos states né estados do personagem muitas variáveis então essa que é a parte mais digamos assim chata de aprender temos o SND que são os sons do personagem né desde falas é golpes de magia né tudo que o personagem fala provocações está nesse arquivo aqui CMD né são os comandos aí do personagem os projetos em si né os projetos e podemos definir os projetos e o comando para esse projeto é tudo isso é dentro desse arquivo aqui e o arquivo é né esse também é um pouco chatinho porque ele vai agrupar o funcionamento do grupo de animação né então todos os sprites aí do sff do fighter factory vão estar ordenados aqui nesse arquivo e aqui também encontramos aí é as né chamadas aí caixas de colisão vou explicar um pouco aí mais à frente então vamos vamos falar por partes primeiro que eu disse as paletas aqui são as paletas são as mais fáceis de lidar né eu ensinei aqui como que faz para criar paleta nova com o personagem é os cuidados que devemos ter né para que não bugue nada então as paletas aí é são é os mais fáceis né várias paletas são fáceis de fazer e modificar o seu personagem é vamos para o próximo aqui é o próximo é o arquivo def né as definições que eu mencionei aí agora há pouco é dentro do arquivo def encontramos aí o a além dos dados pessoais do boneco né o nome do personagem é a data que foi feito o autor e tal encontramos essa parte aqui os arquivos para o o player né aqui como temos eu coloquei aqui um exemplo para vocês né o cmd cns tudo que a gente desenvolveu lá a gente tem que colocar aqui linkar eles aqui né então o mug vai buscar lá o arquivo para conseguir é ler e executar então temos aí o cmd cns o as animações né o som os os sprites tudo aqui é que o mug vem direto aqui e depois busca lá é como link né então vamos para o próximo aqui é aqui o arquivo cns nada mais é do que constantes estados nós definimos aqui os estados do personagem né tudo que ele fizer animações né é provocações a mudança de pose né quando ele ele muda a posição antes de começar a luta e também depois que ele vence né e também é dependendo do personagem podemos criar um o state de win pose é a posição após a que vai fazer quando ele enfrenta quando ele vence certo o personagem né é nessa parte aqui que a gente é modifica isso e esses estes aqui existem muitos os estes padrões então por exemplo o state 3000 a gente tem que saber que é um tipo de state é de projeto né vocês aí né para que antes de começar a aprender a montar o personagem temos que conhecer vários grupos aí de animações próprias do mug né são específicas então o grupo 3000 vai fazer tal o grupo 2000 faz outra coisa 4000 5000 então é dentro do mug existe essa grande variação de grupos de animação e é temos que aprender em aprender a montar um boneco temos que saber isso aí manual original do mug é tem muito conteúdo sobre isso é e essa é a parte mais né violenta do mug em nós constantes e estados é muito uma questão de de utilizar muita variável né muitas coisas é é bem interessante e complexo ao mesmo tempo é o arquivo cnd ele também não é é como se fosse as paletas também é bem fácil dentro desse arquivo vamos ter todos os sons do do personagem né como as falas dos golpes né quando você fizer um projeto ele vai falar tal tal golpe é movimentos especiais provocações efeitos de dor de queda né todas aquelas 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 fotos a o tudo isso essas esses sons né é que o personagem fala dependendo da situação vai estar dentro desse arquivo aqui snd depois temos que organizar né cada som desse é vai acontecer quando algo for feito quando uma magia for de ferida quando o personagem cair quando ele levar um golpe então tudo isso vai estar alinhado entre a grande interação né do boneco é vamos para o próximo aqui é o cmd né que são os comandos aqui definimos aí os golpes dos personagens né como é que vai ser o hadouken o hadouken vai ser melua e soco vai ser melua invertida e soco por exemplo é vamos definir e iríamos definir né um golpe um golpe um comando e soco por exemplo teremos que colocar aqui então vamos definir e iríamos definir né um um golpe um comando do lado né do hadouken por exemplo e temos que colocar lá né como vocês podem observar as letrinhas né se fosse um hadouken seria baixo né down cd é a diagonal ali né a frente frente é que a gente tem que saber é que é no inglês né então é baixo é down pra cima é up né o é para trás é é beck d e para frente é um f então baseando nisso aí a gente vai montando aí o é o golpe né esses são os comandos da direcional e também temos o o os botões né no no mugen é a d c d x y z sabendo disso a gente vai combinando aí para fazer o golpe né além de claro obviamente aqui é só o comando de golpe mas tem que ter animação do golpe né do sprite então animação do sprite junto com arquivo de áudio da do projeto né e um comando específico para sair essa essa magia que seria no caso aqui no cmd é algo bem bem como eu disse complexo e interessante ao mesmo tempo e por último aqui é o arquivo é esse arquivo que lembra de suma importância de fazer porque ele vai organizar os grupos de animação né toda aquela animação que a gente tem lá no no dos sprites que a gente programou lá aqui a gente vai organizar elas né porque senão o boneco sairia fazendo coisas aí aleatórias e não o boneco aí para ser jogável ele tem que ficar na posição 0 no estande né depois você vai movimentando o controle ele vai movendo para frente para trás para baixo pular enfim tudo isso vai ser organizado aqui e outra coisa importante é que dentro desse arquivo também estão as caixas de colisão né você sabe que eu tenho no mugen a gente tem dois tipos de caixa né é a caixa uma caixa dois cl smd que é colision em inglês é a caixa vermelha né que a caixa de ataque e a caixa azul que é o hitbox né então é que que acontece para que haja dano é a caixa do jogador a tem que encostar na caixa do jogador b então a gente define as caixas de coleção de um personagem e depois a gente tem que é encostando ali uma na outra onde é que vai se encaixar para que ajudando né ou então encoste na defesa isso aí é também é bem é bem bem interessante importante porque é tem certos personagens que são um pouco complexos de colocar essa caixa de colisão porque depende muito do autor eu já vi uma discussão da seguinte discussão tem um personagem né o pessoal criou ali a hitbox para ele na caixa de colisão ali e esse personagem ele utiliza um chapéu um chapéu grande né a cartola por exemplo logicamente se eu bato em alguém na cartola e ela cai eu não vou provocar dano a essa pessoa né e no jogo seria mais ou menos igual mas tem autor aí que coloca contempla cartola um hitbox então se você bater ali vai tirar dano né então tem gente que prefere não colocar a gente a caixa de colisão naquela cartola só da cabeça para baixo outro coloca em tudo ninguém é uma confusão né então é para usuários avançados eles têm uma noção melhor de como adaptar isso aí é então pessoal por hoje é só eu tentei aí resumir né como essa estrutura nesse esqueleto de montagem de um personagem dentro do muggen é sabendo disso a gente já tem uma base aí né que que vou aprender primeiro a encaixar os sprites criar animações depois paletas trocar os sons do personagem inserir sons novos arrumar o projétil caixa de colisão é enfim colocar alguma variável né algum state novo são muito muitas coisas a se pensar e para aprender então espero que com esse vídeo vocês você né tenha entendido aí mais ou menos a base para poder é começar a desenvolver né a criação e montagem de um boneco que é uma é algo bem complexo né exige muito tempo de dedicação para isso eu espero que vocês tenham gostado comentem embaixo deixe o like também né é importante compartilhar nas redes sociais e é isso aí espero que vocês tenham curtido aí o vídeo a gente se vê na próxima e obrigado a todos valeu falou obrigado galera por assistir e compartilhar esse vídeo visite o blog para conferir todo o nosso conteúdo muggen e openball fiquem com deus e até a próxima